e aí pessoal dois tratores antigos que desbravaram esse brasil esse brasil esse nosso brasil esses tratores aqui praticamente foram os que tornaram a agricultura possível né então tá aí turma um 85d e um mf85x esse aqui equipado com motor perkins certo aí ele aí ao tamanho do arranque motor de arranque e a bomba cav tá bom esse trator aqui é meu ele é um trator três marchas certo trator três marchas aqui também é três marchas tá bom são dois tratores bem bem emblemáticos assim certo esse aqui é o motor mwm é aquele de camisa molhada bomba bosch esse é a grande a grande vantagem desse trator que ele falou aqui esse motor mwm e essa bomba bosch ali é o motor perkins com a bomba cav tá bom mas assim espero que não dá problema não pessoal acha peça qualquer lugar é um trato um motor assim fácil de lidar com ele não é um motor complicado não esse 85x saiu também com motor mwm né é inclusive o meu amigo lá do meu canal falando sobre agro o companheiro camilo pimenta deixa um abraço aqui para ele ele tem um 85x desse com motor mwm e ele me falou me confessou que lá na região dele parece que ele está em santa catarina são palavras dele parece que o pessoal gosta mais do perkins do que do mwm aqui na bahia meu deus do seu mwm é é o xodó do pessoal tá em f4000 tem nos f4000 é um motor bom demais esse aqui tá com com a direção hidráulica da celeiro certo colocado aí é um pouco diferente do modelo do 85x todos dois aqui são kit de celeiro tá tanto o 85 d e eles compartilham muitas peças do que direção ao tamanho dessa bomba se estiver pensando comprar um trator velho trator antigo velho não antigo esse aqui é antigo e velho é e ele vier com esse motor motor pex bomba cav não esquenta a cabeça não pessoal não dá problema não não dá não é grande problema resolver esses esses trator mesmo esse aqui basicamente que resolveu tudo foi eu colocar na operação colocar em funcionamento troquei aqui o o motorzinho aí do arranque e o de cá praticamente foi tudo feito lá na união peças esse aqui foi feito motor tá com motor recente novinho né motor foi todo trabalhado a bomba tá filé ele tá tá assim dentro do do esperado do aceitável né deixa eu ver aqui gente deixa eu só um minutinho aqui vou dar a partida nesse trator que eu mostrei ainda ali vou dar a partida nele aqui ele tá com o pessoal ele tá com uma uma bateriazinha me churuca pequena demais é uma bateria de 45 45 amperes e polo folgado aqui ainda a bateria de 45 amperes mas esse motor mwm é bom demais de pegar pessoal esse motor bom de pegar não sei se vai pegar agora porque talvez a carga que tem que tava nela seja só tenha tenha sido só o suficiente para a partida pronto deixa eu ver se vai aqui ele tá com uma partida no botão vamos ver se vai vamos lá ajuda aí fio e botar no meio que eu não gosto de ligar trator assim não mas aí pessoal é uma bombinha de 45 45 amperes eu ligo o motor dessa brincadeira eu tenho acelerador de pé tá do outro lado do acelerador Zero fumaça Daqui ainda é fumaça um pouquinho Tá? Daqui ainda é fumaça um pouquinho Esse aqui não Esse aqui é zero Vou ligar o outro aqui pra eu ver Tá praticamente encostado ali no outro Vou botar aqui no link Fumaça um pouquinho Fumaça um pouquinho Não sei se dá pra ouvir os dois juntos Rapaz! Tá melhor pra vocês Só um negócio pra vocês Esse motor aí tá Tá bom demais, né? Esse aqui, pessoal É o seguinte Digamos que ele é um motor de 50% Assim, e eu vou trabalhar com ele é mais Mais dois, três, quatro anos Vou precisar fazer alguma coisa nele Tá? Mas ele é um motor muito operacional ainda Motor muito bom É um trator de muitos anos parado, turma Trator aí muito tempo parado Esse aqui tava trabalhando, mas tinha um problema Aí a gente fez o motor desse trator Por conta das camisas As camisas estavam meio sujas Meio enferrujadas por dentro Então eu achei melhor fazer Mas ó, qualquer trator desse Você pegar Tá? Você tá pegando uma boa máquina Uma máquina boa Fácil de mexer Esse aqui eu acho um pouco mais complicado de mexer do que esse Tá? Esse aqui tem a facilidade da bomba hidráulica dele Ser tranquila de mexer Que é externa, né? O de lá tem É, você tem que abrir o trator Mas enfim Esse é um bom trator Não há discussão Você pode achar o Valmet é melhor O MF é melhor Mas assim É praticamente A mesma coisa Se a gente for olhar, pessoal É praticamente aí a mesma coisa Acho que Esse aqui é um pneu 30 Aqui talvez seja um pneu um pouco menor Eles perto assim um do outro Esse pneu aqui seja maior Mas como ele tá com capa Eu não sei Eu sei que a capa dele Vamos ver a capa A capa é uma capa Pirelli É um pneu 18, 4, 30 também Talvez porque tá murcho, né? Tá um pouquinho murcho Esse tem contrapeso interno e externo E o daqui sem contrapeso Tá bom? Bom trator, pessoal Esse aqui eu tô arrumando pra vender E esse aqui é meu Eu não larguei de jeito nenhum Não vende ele não Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Motor Pex Motor MWM 226, se não me engano Eu não sou conhecedor Dessas questões de motor Tudo eu fico pesquisando Lá no canal do Gede Mas tá aí Duas lendas Do agro Já bem Esse aqui bem cansado Já, né? Esse aqui já não é um jovem Esse aqui com fôlego novo Vai por mais Mais 10 anos Beleza? Grande abraço Até a próxima Valeu